Para aumentar a segurança nas transações feitas por meio do PIX, o Banco Central anunciou medidas para reduzir fraudes. Se no começo muita gente tinha medo de fazer pagamentos pelo PIX, hoje é difícil se imaginar sem ele. Demorei bastante para usar com medo, né? Porque medo de clonagem, de alguma coisa, e agora não, agora eu sou bem segura com o PIX. Eu acho ele mais seguro, né? No celular, e que eu não fico perdendo dinheiro. Eu acho uma forma mais fácil de mandar o dinheiro, pagar. E para diminuir o risco de fraudes pelo PIX, o Banco Central anunciou novos mecanismos de segurança, que vão entrar em vigor em novembro deste ano. Hoje as instituições informam ao BC quando existe alguma transação fraudulenta, mas não falam qual tipo de golpe. A ideia é que os bancos passem a informar se foi coerção, sequestro relâmpago ou extorsão, por exemplo. Isso vai ficar marcado na conta usada pelo criminoso, o que deve impedir que laranjas ou fraudadores continuem abrindo contas em diferentes instituições. Sempre quando alguém for abrir uma conta nova, a gente recomenda, ó, vir aqui no Banco Central, puxa a informação desse CPF para ver quantas marcações de fraude. E agora vai ter identificado, ó, tem X marcações de fraude por conta laranja. Isso aí vai melhorar, né? Vai melhorar a qualidade da informação que a gente compartilha com os bancos. Só em abril deste ano foram mais de 2 milhões e 500 mil transações entre pessoas e empresas por meio do PIX, segundo dados do Banco Central. Criado em 2020, o sistema de pagamento instantâneo pelo celular já foi usado pelo menos uma vez por 138 milhões de brasileiros. E justamente por ser mais rápido e mais barato, os bancos vão deixar de oferecer os DOCs, operações via documento de ordem de crédito, para pessoas físicas e jurídicas, até fevereiro do ano que vem. Criado há mais de 30 anos, o DOC somou apenas 3,7% do total de transações no ano passado. A modalidade vem caindo no esquecimento dos brasileiros, tanto que os jovens questionados pela reportagem desconheciam esse formato de transferência. Você lembra qual foi a última vez que você fez um TED ou um DOC? Um TED ou um DOC eu ainda não utilizei. Um TED ou 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 TED ou A CIDADE NO BRASIL